Olá, sejam bem-vindos ao canal Séries.Filmes. Hoje vamos falar de One Piece da Netflix. Sim, One Piece será uma série de live-action baseada nas séries de mangá do mesmo estilo. Está atualmente em desenvolvimento para o serviço de streaming Netflix. Então, vamos para o vídeo? One Piece live-action será uma série para a Netflix que está sendo desenvolvida. A estreia está prevista para 31 de Agosto de 2023. Vamos esperar até lá? Mas vamos conhecer o elenco já confirmado de One Piece. Curioso para saber quem vai fazer o papel de Luffy? Fica até o final. Jeff Ward. Um ator americano vai interpretar... Buggy, o palhaço. Este ator é conhecido no papel que interpretou em Marvels. Agents of Chills. McKinley Berchard III. É um ator americano que vai interpretar Arlong. É um ator conhecido em alguns papéis de séries. Jacob Gibson. É um ator de 26 anos que vai fazer o papel de Usopp. Stephen John Ward. É um ator sul-africano que logo será mais conhecido por seu papel como Dráculi Mihawk. Peter Gadiot. É um ator britânico de ascendência holandesa e mexicana. Ele vai interpretar o Changs. Taz Skylar. É um escritor, ator e produtor indicado ao prémio Oliver. Nascido nas Ilhas Canárias, filho de pai árabe e mãe britânica. Ele vai fazer o papel de Sanji. Mackenui Arata. É um ator japonês nascido em Los Angeles. Ele é filho do ator, produtor, diretor e artista de artes marciais japonês Sonny Shiba. Mackenui Arata. Vai interpretar Roronoa Zoro. Emily Ellen Hood. É uma atriz americana. Ela vai fazer o papel de Nami. E claro, quem será o Luffy? Inaki Godoy. É um ator mexicano e ele vai fazer o papel de Luffy. Ele é conhecido por seu papel na novela mexicana de drama policial Quem Matou Sara. No qual interpreta Bruno. Ele será monkey de Luffy na adaptação da série de mangá One Piece. Para a Netflix. Está raipado para assistir? Vamos ver o que podemos esperar desta série de live action do famoso One Piece. Vamos ver o que os fãs vão achar da série One Piece live action. Espero que tenham gostado da novidade. E vamos ficar atentos às próximas notícias de séries e filmes. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sino para receber as notificações de novos vídeos. Comente se está empolgado para assistir a série. Obrigado por sua companhia. E até ao próximo vídeo.